No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo Dessa vez a gente vai ver o retorno de Douglas Costa diretamente no Grêmio Agora treinando, vamos ver as primeiras imagens dele encontrando o elenco Dele fazendo seus primeiros trabalhos físicos E eu tenho que trazer aqui para vocês também sobre uma imagem que aparece no vídeo Que eu quero falar um pouco, depois que passar aí, que a gente assistir esse vídeo juntos Eu vou falar para vocês sobre uma preparação física ali que o Douglas Costa estava fazendo E para que serve aquilo ali Eu consegui ver com uma pessoa que é especializada na área Onde ele trouxe de fato o que ele estava fazendo ali e para que serve Mas quando a gente vê ali, eu vou mostrar e vou esclarecer para vocês Qual é essa preparação física que ele tinha feito, beleza? Antes de começar o vídeo, eu quero também dar um salve aí para o Vestiário Gremista Um grupo lá no WhatsApp, tamo junto E lembrando também, gurizada, não compraram ainda seu manto tricolor desse ano Com o nome do Douglas Costa, aqui nas costas, mano Entra em contato aí com a KR Sports O link está na descrição do site deles Preços muito promocionais Muito top E colocando o cupom de desconto no tag Vocês vão ganhar mais 10% de desconto Cara, está saindo bem barato aí As camisas de qualquer time Mas claro, vocês vão querer comprar do Grimm que eu estou ligado E tem lá no site deles Mas KR Sports, essa eu recomendo, tá? Geral está comprando Mano, está acabando as camisetas em inúmeras lojas E na KR ainda tem Então aproveite Vamos para o vídeo Então vamos ver Douglas Costa chegando No Grêmio E treinando, né? Agora finalmente É com o Douglas Costa Bora! Olha os guris chegando para o treino Bom dia, seu Douglas Tudo bem? Seja bem-vindo aí, meu amigo Obrigado É bem-vindo Ação, ação tremista É um prazer imenso estar aqui com vocês Queria agradecer primeiramente Pelo carinho Por todo o O espanso Que vocês tiveram também Para me ver aqui Então eu estou muito feliz Recado de Douglas Costa Bravo, brabo, brabo, tá? Olha ele, está monstro Está monstro Vamos lá Se preparando fisicamente É essa parte aí, gurisado Essa está aí mesmo, ó Essa parte que ele está fazendo Muita força Eu vou explicar para vocês Depois O que é que ele estava fazendo ali, tá? Eu tenho até escrito aqui O que foi aquilo ali Que ele estava fazendo O Douglas Costa ali já Já vendo o Diego Souza Reencontrando o Diego Souza Agora eu reencontro com o Rafinha Olha isso, mano Eles eram Era ou não, né? Eles são grandes amigos Com certeza, né, cara O Rafinha estando no Grêmio Também foi um motivador aí Para ele jogar junto, né, cara? Ele sabe que vai Vai ter um jogador de qualidade Jogando do outro lado dele E aí com o professor Jogando uma resenha Cara, imagina Olha Imagina a felicidade Dessa comissão técnica, né, velho Quando é que eles vão pensar Nossa, a gente está com Douglas Costa no elenco, cara Douglas Costa no elenco, meu irmão Quando é que aconteceu isso? Isso aí é o Douglas Costa Aquela cara dele olhando ali, ó Ele olhando o Cortez ali Tentando cruzar e não conseguindo Tentou, tentou olhar Mas não rolou, não Não encontrou aí o Cortez fazendo Um belo cruzamento Estou brincando, tá curioso? É zoeirinha, é zoeirinhas Mas sobre aquela Aquela preparação física ali Que o Douglas Costa estava fazendo, tá? Eu vou ler para vocês O que que era aquilo ali Não era simplesmente Ah, ele está ali fazendo força Para fortalecer o músculo Não Aquilo ali é tipo um exame Digamos assim Deixa eu até pegar aqui o nome certinho Tá? Só para não deixar o negócio no ar Ó Isso é um teste chamado Dinanometria isocinética É a partir dele Que os profissionais vão saber quais são Os déficits musculares do jogador E assim O que deve ser feito na preparação física O intuito de tudo isso é aumentar o rendimento E diminuir o risco de lesões Exemplo A maioria dos jogadores tem a parte da frente da coxa Que é o quadríceps Mais forte que a de trás Que é o posterior Então isso pode gerar lesões E esse teste quantifica isso Então Essa daí É a informação que, cara Eu tenho certeza que muita gente não deveria saber E muita gente não deve ter trazido para vocês também Sobre este teste, né O que o Douglas Costa estava fazendo Apenas Muita gente eu acho que estava achando Até que era uma cadeira extensora ali Apenas fazendo um exercício para a perna Mas não é só isso não Era um teste Beleza? Não sei se isso aí vai agregar alguma coisa para vocês Mas é só para deixar claro O Douglas está sendo muito bem preparado Fisicamente para, cara Mano É um jogador Salário milionário Entendeu? O Grêmio não vai Não vai dar mole para ele, velho Tipo assim Vai ficar muito em cima do jogador Para ele não se lesionar Para cuidar do jogador É o nosso diamante do time Entendeu? Então Vai ter que ser bem cuidado Vai ter todo o cuidado possível Vai ter que ser tomado em cima de Douglas Costa E mais uma vez Seja bem-vindo ao Douglas Costa É nóis Um forte abraço, gurizada Deixem o like Se inscrevam no canal Que é muito importante E até o próximo vídeo Falou Um abraço E hoje é canal Vamos que vamos Dois a zero para nós, hein Dois a zero para nós Falou Fui E aí E aí